A nossa equipe de reportagem veio até esse endereço, nós estamos na T7 entre a K4 e a K5 e olha só que interessante, essa cartinha foi escrita pela Kiara, olha só que bonitinha ela pediu um brinquedo e uma cesta básica, ela escreveu essa carta para a campanha Papai Noel dos Correios como ela entregou essa carta? Após o dia 17 a campanha dos Correios já tinha encerrado em relação a receber as cartinhas e a Lucemira, que é essa moça que está ao meu lado, vem pra cá Lucemira fazendo favor A Lucemira, ela tinha ido aos Correios também para tentar resgatar uma cartinha, como também perdeu o prazo ela não conseguiu, mas essa cartinha fez o favor de chegar até você né Lucemira e agora uma ação totalmente solidária aqui em Jiparaná Isso mesmo, inclusive foi até engraçado, porque eu cheguei lá nos Correios e já tinha acabado o prazo foi até o dia 17 e a moça falou, infelizmente não temos mais cartinhas e eu saí de lá chateada, porque eu queria poder ajudar né e quando foi no sábado pela manhã, essa cartinha chegou na minha casa, na minha residência chegaram lá e falaram, olha essa cartinha é para levar lá para a RedeTV ou para entregar para o Denis ou para o Alessandro, que é o meu irmão que trabalha também né, junto com vocês e eu peguei essa cartinha e falei bem assim, pensei comigo, eu vou adotar essa cartinha e eu fiquei feliz e meu filho falou bem assim, mãe, eu posso abrir? eu falei, pode, pode abrir que eu vou adotar essa criança e para minha grande surpresa, quando eu cheguei à residência, é a filha do meu primo né, então assim, foi, acho que foi de Deus né e eu tenho certeza que tanto ela como outras crianças vão ficar muito felizes Música Música Hoje a noite é bela Tudo bem com vocês? Nós viemos aqui falar com a Kiara Ela está aqui ó Podemos entrar? Deixa eu tirar o meu sapato, porque o tapete está tão branquinho aqui e eu vou ter que tirar Tudo bem Kiara? Eu vou colocar aqui no chão a cesta básica Está aqui uma cesta básica Essa é a pequena Kiara, quantos anos você tem Kiara? Sete E aí Kiara, como é que foi para escrever essa cartinha? Ah, eu escrevi a carta com a ajuda do meu pai Foi mesmo? Você pediu o que na cartinha? Uma cesta básica e uma boneca Então eu vou pegar a cartinha para a gente mostrar as letrinhas da Kiara Por favor, a cartinha para nós Para eu mostrar a cartinha aqui Escrita pela Kiara Olha só que lindo Então ela escreveu a cartinha aqui ó Minha cartinha Querido Papai Noel, eu queria ganhar uma cesta básica de Natal e uma boneca neste Natal Quero ganhar brilho, amor e alegria e brilho das estrelas e o amor de Jesus Quero formar uma família unida com amor neste Natal Quero ser uma boa amiga, uma criança feliz Quero desejar um Feliz Natal Então essas foram as palavrinhas, né? Da Kiara Olha só que lindinha a cartinha dela E agora você vai ganhar o presente Kiara Vamos lá? Ver o presente da sua madrinha que resolveu Foi a mamãe Noel Foi a mamãe Noel, olha só para você A avó emocionada, a avó chora É que essa daqui é meu dodóizinho, né? Porque ela passa a maior parte com a gente Ela fica com a mãe dela, mas fica mais com nós também Porque eu tenho outros netos, mas essa daqui Os outros estão para Minas Gerais E é ela que cobre a falta dos outros Então a gente faz tudo por ela Ai que lindo, viu? A vovó está chorando emocionada Eu quero ver essa boneca Meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhadinha Como que é essa boneca? Nossa, que bonecona! Meu Deus! E aí, o que você achou? Bonita! É linda? É! É essa boneca que você gostaria de ganhar? Sim! Manda um beijo para o Papai Noel E para a mamãe Noel Para a mamãe Noel aí, olha Que realizou o seu sonho Obrigada! Olha, a gente volta aos estúdios Mostrando mais essa reportagem para você Direto da RedeTV Noite é feliz Noite é feliz Ó Senhor Deus de amor Ó Vizinho Nasceu em Belém Noite é feliz Noite é feliz